Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada, dá aquele jeito Hoje vou comprar os novos aros da minha Pop 100 Não é clickbait Quem acompanha o canal sabe que minha Pop tá com os aros 14 2x14, dianteiro 14, traseiro 14 A reação tá toda enferrujada A calha pintada de jet, descascando Esse pneu dianteiro até que tá bom, tá novinho Mas olha o traseiro O traseiro tá careca Tô precisando de um pneu traseiro Eu vou trocar os aros O pneu não vai ser trocado, o traseiro não vai ser Mas o dianteiro como ele tá bom vai ser trocado Porque o aro que eu vou pegar, os dois pneus tá bom E o cara que vai trocar comigo, ele queria trocar um no outro Mas como meu pneu tá muito careca o traseiro Esse pneu vai ficar, a gente vai trocar só o aro traseiro E o dianteiro, como meu pneu tá novo, a gente vai trocar um no outro Beleza? A gente vai botar um 14 atrás Continuar com 14 atrás, que é o original da Pop E na frente a minha tá com 14, né? O aro que eu vou pegar é 17 Não vou falar muito Vocês vão ver aí no vídeo que aro é Vocês vão ver aí no vídeo Se é liga leve, se é enraiado Não sei, vocês vão ver É surpresa Galera, já deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal Se inscreve se não for inscrito No botãozinho vermelho aí abaixo Pra acompanhar os próximos vídeos, os próximos episódios Vocês sabem que eu levei as carenagens da 2015 Eu comprei as carenagens da Pop 100 2015 Que é mais cheinha que essa Levei pro Gleice pintar Depois do aro Próxima coisa que eu vou fazer É comprar um paralama da Pop 110 Que esse é muito magrinho E o da Pop 110 Ele é um pouco maior Vai combinar com as outras carenagens Agora eu vou lá no Thiago Ele que falou comigo lá no meu Instagram Ele falou que queria um aro igual a esse 214 Enraiado E ele perguntou se eu não queria trocar No da Pop dele Que ele acabou de pegar E eu falei Dá certo, a gente troca Eu vou ter que dar a volta Porque o meu tá mais baqueado O dele tá mais novinho Vou ter que dar a volta E vou ter que dar meus aro E vou ter que dar meus aro Vou ter que dar meus aro É a putaria, vai Chega de enrolação Acompanha o vídeo Quando chegar lá no Thiago eu volto Beleza? Bora Galera, acabei de chegar aqui no Thiago Fiz uma viagem pra chegar até aqui Aí a Popzinha dele Esse é os aros Que eu vou colocar na minha Pop E aí Thiago, beleza? E aí, só o show? Só o show O cara é só nos rios agora, né? É É um por dia, é? É, tem que focar, né? Que ano é esse top, Pop? Um e treze Treze, né? Aí ela já vem com essa carnet maior Que pega até aqui atrás, né? Aí tu pegou ela toda assim, né? Não mudou nada Eu peguei ela assim toda Massa, o Zara Fabrec Bora lá, né? Vamos trocar o Zara? Bora lá Deixa eu ver se o Zara não tá empenado Deixa eu ficar aqui atrás Pra ver É, tá retinho Queria pegar o pneu traseiro dele Mas ele não tá querendo trocar, não Porque o meu tá careca Minha Pop vai ficar mais ou menos assim, galera Que nem tá a dele Porque a carnet que eu comprei É igual essa que tá na Pop dele A que eu comprei e levei pro Glace Pra pintar Essa carnet que pega até lá atrás Essa que é mais cheinha Tô achando esse pneu Dianteiro um pouco empenado Pra desempenar esses Zara aí É B, ó Galera, a gente chegou aqui na borracharia Já tô imaginando quando a minha tiver assim Porque as carenagem que eu mandei pintar É igual a essa E o paralama que eu vou comprar É igual a esse Esse paralama aqui é o da Da 110 Vai ficar mais ou menos assim Só que a cor vai ser diferenciada Aqui, eu boto o pé Aqui, né? Aí tá Tava parando aqui pra ver Essa carenagem não é da 2013 Como ele comprou agora essa Pop O ex-dono colocou essa carenagem, entendeu? Essa carenagem não é dela Se não me engano Eu vou pesquisar Mas se não me engano Da 2013 É igual a carenagem da minha Essa aqui já foi toda mexida também Toda montada Galera, vocês tão vendo Que o Zara tá sendo trocado O cara erra quando ele vai colocar o pneu Cês vão ver aí no vídeo Que logo depois eu vou andar na Pop A moto fica pulando Eu fico preocupado Quando eu vou embora Eu já fico com aquele Pensamento de arrependimento Achando que levei uma quengada Aqui no Ceará é modo de falar A gente fala quengada Quando faz uma troca E sai perdendo Aí eu fui lá no meu amigo Netinho Tô vindo do futuro Falar isso pra vocês Isso foi o que aconteceu O que acontece logo em seguida Vocês vão ver aí no vídeo Fui no meu amigo Netinho Quando eu finalizei esse vídeo E falei pra ele Que achava que o arreo tava empenado Ele olhou os pneus E falou que o pneu Foi colocado errado O cara tá colocando O pneu traseiro errado E o pneu dianteiro também Foi colocado errado Já tava errado Então Eu fui em uma borracharia O cara tirou o pneu Tinha uma porca A porca do pito Da cama de ar Tava por baixo do pneu A gente tirou a porca Alinhou os pneus Na risca E deu tudo certo Vim falar pra vocês Que o arreo tá perfeito Não tá empenado Tá top demais Acompanha o vídeo Vocês vão ver aí Que eu falo que a moto tá pulando Que acho que o arreo tá empenado Mas não tá empenado Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Acompanha aí o vídeo Que eu já tô falando demais Vai testa aí Ver se ficou bom o arreo novo O arreo 14 Pronto A gente já botou o arreo Que tava na minha pop Na pop dele A minha aqui Tá quase pronta Só falta o arreo traseiro Que é o que? Guarda Municipal Vai ver ali Bora por ali Pra eu ver Pra eu conhecer vai Vou por aqui Pra eu conhecer a cidade Ficou bom Ficou bom o arreo Tô achando pneu seco Calma aí Tá pulando ela Ou é a pista Agora comenta aí Se você gostou Dos novos arres da pop Pode ser impressão minha Eu sou paranoico Fico procurando defeito Nas coisas Eita que é bonito Olha a paisagem Tacatuba de mel Bonito aqui né Bonito aqui Dobra aqui é Tá achando ela mais baixa Bora por onde? Por aqui é Ah direto Tá mais baixa né Na frente Agora se eu tô precisando Lavar a moto Levar no lava jato Rapaziada Deixa o like no vídeo Esse foi o vídeozão de hoje Popzeira Diário novo Troquei os aros Comenta aí o que achou Se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Me segue no meu Instagram Que é a rede social Com mais utiliza Tô lançando lá Uma rifinha por semana Me segue lá Pra participar das rifas E é isso Esse foi o vídeo Tamo junto É nóis Valeu e Fui É nóis Fui 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 Tchau